Minha primeira viagem de avião E o que aconteceu? Quase foi barrado na hora de passar o detector de metal lá E aí meus queridos, Eu me chamo Caio Calheira E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tô aqui no aeroporto de Salvador Eu tô embarcando agora Minha primeira viagem de avião E o que aconteceu? Quase foi barrado na hora de passar o detector de metal lá Já tô aqui no cartão de embarque Já pra fazer a viagem Acabei de passar por um susto aqui agora, viu? Sem condições, velho Tu é doido Chegou sujo gelado Deus me liga Eu acho que eu tô no portão errado ainda, viu? Deixa eu confirmar aqui Não sei porque o meu portão é 22 Mas tá dando 24B Falei, será que tem o 22A? É... Não tô conseguindo gravar direito Porque a mochila tá pesada Tô achando... Esse negócio serve de nada Eu tô aqui já no portão Esperando O avião Aqui tá o portão 16 Mas o portão é 22 É um pouquinho mais pra lá Só que eu vim pra cá porque ele tá mais vazio pra falar Véi, deixa eu contar o susto que eu levei agora Entrei aqui, foi bem de boa Meu primo falou onde era pra eu entrar Tinha feito check-in no celular, no aplicativo Entrei, de boa Aí chegou na hora de você tirar as coisas e nem passar Aí na minha sacola, na minha mochila do Gopro Tem várias coisas Cabo, capa, suporte, mil coisas E aí o cara Tem um alicate dobrado aí? Falei, por que pariu? Alicate dobrado? Não tem ou não, véi? Aí ele passou de novo Tem alicate dobrado? Não Aí o cara me chamou do lado lá Abriu minha mochila toda Jocou tudo naquela vasilhazinha, naquele pote Abriu, abriu Tem, tem negócio aí? Não, não tem não, caralho Ele pegou Passou de novo Aí beleza Aí quando passou de novo Ele falou Rapaz, aqui Tem alicate dobrado Eu falei Joga aí então, véi De novo Bota aí pra ver Já avisei que vai dar merda isso Aí beleza Aí quando jogou O alicate Um presente Um alicate russo Acho que é o alicate russo que fala Tinha Tipo Alicate Lanterna Garfo Faca A porra toda Puta que pariu Você é preso Aí ele falou Vocês ainda tem duas opções Ou descartar Ou despachar Eu falei Oxi Joga fora Pelo amor de Deus Nossa Aí Chega a respirar liliado Aí agora Andada da p*** Tô morrendo de calor Suado Aí agora São Nove e cinquenta O embarque tá a partir das dez e vinte Eu cheguei nove e meia E o avião é só Onze horas Tem que respeitar, viu Para apelar seu cinto Segurança Encaixe a extremidade E ajuste o puxando A tira Para soltá-lo Levante a face externa Da fivela Luz e sinalizadoras Ao longo do piso Do teto Indicarão um caminho Para saída de emergência Que são assim localizadas Duas portas à frente Quatro janelas sobre as asas Duas portas atrás Localize a saída mais próxima Lembrando que ela pode estar atrás de você E se for necessário uma evacuação Deixe para trás Todos os seus portas O o barство O barça O barça Embre Música Música Oi! Música Em instantes iniciaremos nosso serviço de bordo Já teremos snacks e bebidas variadas logo após o café As nossas tomadas foram ligadas novamente para a utilização Relaxa, promete a experiência azul Música Música Cheguei aqui agora no aeroporto Andei uns 20 minutos A garganta aqui piorou Tô com frio do cacete São duas horas E o voo seguinte É a... Nossa, parece que horas Não sei 4 e meia Ou seja São duas horas e meia aqui sem fazer nada A câmera tá descarregando É bom que tem tempo pra carregar Tô com muita febre Tô com muita febre Muito frio aqui Minha garganta tá mal E agora eu vou procurar um lugar pra comer Tenho que sacar dinheiro E vou... Ver se eu acho a farmácia Quando tiver um lugar interessante Eu volto aqui de novo Música 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 Já são 3 e meia Já almocei E aí... Eu tava aqui Sentado Ali nesse lugar No solzinho Porque eu tô Morrendo de febre, véi Já são 3 e meia E o embarque abre E o portão abre 3 e 50 Então eu vou olhar aqui na tela Se eu tô perto do portão ainda Eu tenho que ir pro portão 22 Aqui vai pro C E o 22 é lá E eu tenho que olhar ali naquela telinha Então tá ali ó 16 e 35 Ribeirão Preto B22 E agora Eu vou pro B22 Véi Tô com uma febre Tô falando baixo Porque minha garganta tá doendo muito A descida A descida Eu pensei que meu ouvido ia estourar Enfim Eu vou entrar aqui ao meu lado E quando eu chegar eu falo mais Música 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 Tripulação preparar para decolagem Música 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 Tripulação preparar para o pulso Música 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 Cheguei Ribeirão Partiu O aeroporto é bem pequeno ó Só isso aqui ó Música Vou procurar um saque agora E vamos embora pedir Uber E aí meus queridos Já tô aqui no hotel Vai ter um barulho que não tá? Pera aí Véi É muito alto Me dá um medo Tô no centro de Ribeirão Preto Ali tem a igreja E ali tem as ruas Música Música E agora eu tenho que procurar algum lugar Que esteja aberto Para comprar comida Agora Centro da cidade Segunda-feira Sete horas Seis horas da noite Seis e meia mais ou menos Tá clarão O que é que eu vou achar aberto aqui Pelo amor de Jeová Será que vai ter alguma coisa? Sim Então foi isso Assim Eu não sei se eu gravei os vídeos muito bem Porque eu tava muito cansado Eu fiquei com febre A viagem todinha E a garganta desplamada Ainda tô com a garganta Sabe? Tô com aquela voz Meu anasalada Aí eu falava baixo Os ouvidos unindo Eu não sabia se eu tava falando alto Ou se eu tava falando baixo Enfim Mas, véi Viajar de avião É uma coisa De outro mundo, véi Pelo amor de Deus Eu fui sem medo E aí Eu tava ansioso Pra ver como era E aí na hora que o cara Vai decolar Puxa de vez assim Porra É muito massa, véi Muito massa Quando chega Aquele plane ali Que ele Vê aquele sol Tá em cima das nuvens É a visão de outro mundo, véi Agora Eu peguei cinco turbulências Uma foi cabulosa, viu? O avião ia pra lá Abaixava, subia Chegando e emocionava E pra decolar O primeiro voo Aí ele deu uma brecada assim Forte Mas o segundo foi bem de boa Na verdade O segundo Eu saí de lá De Campinas Era Era que hora, meu Deus? Acho que era 4h40 Eu cheguei Véi Foi menos de 50 minutos De viagem Aí quando eu cheguei Tava chegando Na hora de decolar Uma chuva retada Aqui em Ribeirão Aí eu esperei Dez minutos No avião A chuva passar E aí desci Aí cheguei Enfim Véi Muito bom Viajar assim Pra outra região do país Sozinho De avião Sei lá Muito massa Uma experiência muito boa Então é isso Eu já vou Até o próximo vídeo Ah Eu vou passar aí No fim dos vídeos É Uns stories que eu gravei É que eu postei Então se você não me segue Já segue aí Tá aparecendo aí embaixo Beleza? Então Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau